Gente, olha isso que perigo. A neve quase toda derreteu e só ficou gelo. Olha, é só gelo. Eu tenho a força. Temos aqui um pequeno em Marte. Uma catarrada. E olha esse ponto de ônibus, que legal. Chegamos na nossa pequena estação. Tirem tal, eu não vou até chegar. O trem. E você pode entrar lá e você faz uma tirolesa adeus! Até Munguinho! As últimas a entrar no ferry! Tá muito frio, deve estar uns menos cinco. E olha, a tirolesa que eu falei ali, voltando pra pegar o pessoal. Música Botaram roupa de Papai Noel na estátua na frente de Jerusalém. Chegamos! Chegamos! Gravaram cenas do Dorama aqui. A gente está aqui na Namissão. Estamos aqui na Namissão, um casal romântico gravando. E agora eu tenho um selfie stick. Pra fazer... Aqui, aqui, aqui. Ficou viril, viril. Vídeo? Ela achou que eu estava me preparando pra tirar foto. E agora eu vou poder mostrar pra vocês na Namissão, em seu melhor ângulo. O meu. O ruim é que o sol se põe muito cedo. E a gente está correndo pra ir comer alguma coisa. Olha, olha. Olha ele tudo em cima. Porque, ó. Já é quatro e meia da tarde. E já está escurecendo. Olha. O zopa. E a neve. Olha a escultura de gelo. Olha as balanhas. Yung, Yung, Yung. Yung! Yung é dragão, em Coreia. Estão encarando as estrangeiras. Estão encarando as estrangeiras. Olha os bichos ali, gente. Olha o trenzinho! Eung! 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 Porque não tem ninguém. Não tem graça. São Eli. Que filho. Eung! Também? Essa é a aurora. Que To elas. E a aurora. Dá o ar. Ah, acho que não é, não. Não é o lago, não, gente. É mato. Ó, é mato. Tava toda empolgada aqui. Gravaram esse dorama aqui. E a gente vai comer nesse restaurante novamente. Gente, olha só que coisa mais linda. E aí, olha só que coisa. Fim, 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 fim. Tchau. Isso é muito bom. 20,000. Mas isso é bom? Boa. Mas o bimbi tem que ser um acústado. Então, vamos só para comer isso. Vamos lá. Essa comida foi pronta. pedimos pi bimbape e já veio aqui já tem vindo a luz do céu pra iluminar essa comida eu vou colocar a colher porque eu não estou filmando e porque é mais fácil e chegou a nossa pátria coreana e olha o tamanho disso legal que no meio do parque da ilha tem esses fogueirinhos vazio eu estou no lago é isso mesmo achei tem uns opa ali eu estou querendo filmar não sei se são opa são só estudantes do ensino médio vamos tentar está congeladíssimo congelado real olha aqui e como está congelado vou jogar a vareta congeladíssimo ai enfeiei o rio desculpa ai gente será que eu posso pisar aqui é assim que as pessoas morrem eu não vou continuar não não é é é é ah não estava dando estralo deixa quieto Temos aqui um niozinho que não foi afetado e aqui um brinquedo que foi afetado pelo frio. Um brinquedo de verão, umas boias, lanchas. Não tem como, né gente? Olha a Sazaro, eu estou um pouco apaixonada, né? Estão vendo meu reaction live aqui. Está escurecendo agora. Gente, aquela escultura não, pera aí. Temos aqui uma obra de arte, muito interessante. Criança tem que comer, né gente? Gente, da outra vez que eu vim aqui, isso aqui é um lago. Eu tirei foto exatamente aqui e tinha uns peixes, umas carpas. E agora é um lago congelado, é isso aí. Ela fica olhando as fotos que ela tirou agora, daí fica gastando a bateria do celular. É um lago congelado. Gente, eu estou chocada. Nossa, um lago congelado, Jelica. Nunca viu isso em filme. Sim, eu vi o filme, mas eu não vi na vida real. Eu sempre ignorei a existência. E aquilo parece uma carpa, não parece? Não, mas são folhas. E pessoas andaram aqui. Pessoas andaram aqui. Essas pessoas querem morrer. Minha fotógrafa é profissional. Música É o ano do galo. Por isso fizeram minha fogueirinha. Eu quero esquentar minha mão na fogueirinha. Eu quero esquentar minha mão na fogueirinha. Eu quero esquentar minha mão na fogueirinha. Música Isso é absurdo. Temos aqui umas tocas de índio. É toca de índio? Cabana? Cabana? Toca? Não sei. É, né? Bem dentro do contexto. Neve e tal. Música Agora a noite chegou em Nome Island. E nós vamos embora. Música Acabou o nosso dia aqui no Nome Island. E foi incrível. Eu tinha vindo aqui no verão. Mas não compara com o inverno. Porque eu acho que eu sou uma pessoa do inverno. Pessoas que gostam mais do verão. Pessoas que gostam mais do inverno. Então. Maravilhoso. Tudo cheio de neve. E ficamos até a noite. Então. Se vocês virem aqui para a Coreia. Super recomendo. Nome Island. Ilha Nome. Eu reclamando que não tinha Brasil em lugar nenhum. Olha o Brasil aqui. Tchau. 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 Tchau.